E aí galera, show, beleza? Léo Zena na área, já se inscreve, deixa aquele like, então Monster pra nós, demorou, mas fi? Rapaziada, é o seguinte, mano, hoje é segunda-feira, você mudou, caí da cama, rapaziada, literalmente, porque essa noite eu consegui dormir direito, família, tá ligado? Quando eu tô trabalhando assim na madruga, mano, daí eu não consigo, mano, dormir direito, tá ligado? Vou dormir seis horas, sete horas da manhã, todo dia, família, aí hoje, nossa, eu tava com muito sono, mano, cheguei em casa, caí na cama e capotei, rapaziada, aí acordei cedo hoje, tem bastante coisinha pra nós fazer, inclusive vou lavar o chapuleta, chapuleta, mostrei aí, família, olha como tá nublado, rapaziada, até hoje, acho que vai fazer sol, hein, olha isso, nossa senhora, família, então a gente vai lavar o chapuleta, família, naquele pique, e galera, eu queria falar uma parada aqui pra vocês, né, do meu passado, eu nunca fui de estar falando assim do meu passado, enfim, mas eu quero trazer esse conteúdo aqui pra vocês, mano, pra falar que tudo nessa vida é possível, tá ligado, não importa quantos não você vai tomar na sua vida, o importante é você levantar a sua cabeça e você saber aonde você quer chegar, tá ligado, rapaziada, vou falar uma parada pra vocês, mano, deixa eu entrar aqui pra dentro do carro que tá, calma aí, já voltei com vocês, beleza? Bom, família, então vamos lá, vamos contar aqui uma parada pra vocês aqui do meu passado, né, de quando eu era adolescente, né, tava na fase da adolescência, uma parada, rapaziada, que aconteceu comigo, que eu levei um não, mas foi o não mais duro da minha vida, tá ligado, rapaziada, eu nunca pensei que eu iria passar por isso, mano, e justamente eu quero compartilhar isso aqui hoje pra vocês, porque, rapaziada, creio eu que muitos de vocês também já tomaram vários não, tá ligado, mas o meu não foi cruel, né, vamos lá, vou contar do início, rapaziada, pra vocês que não sabem, né, eu sou nascido e criado aqui em São Paulo, embora o meu linguajar não pareça, rapaziada, mas eu sou paulista no nato, nasci aqui nessa cidade maravilhosa, meus filhos, e, rapaziada, até os meus 10, acho que 11 anos de idade e tal, a minha família morava aqui, tá ligado, em São Paulo e tal, e o meu pai, eu já cheguei a falar isso aqui pra vocês em outro vídeo anterior, mas eu quero falar a questão do não, do que eu tomei o não, beleza, vamos lá, e aí, rapaziada, o meu pai colocou na cabeça, né, que queria ir embora pro Nordeste e tal, porque lá era uma cidade mais calma, e queria criar os filhos dele, né, somos em três irmãos, rapaziada, eu, não é por parte de pai, eu, meu irmão, minha irmã, e o meu irmão mais velho, tá ligado, o que acontece, aí o cara decidiu que ia embora e tal, né, de São Paulo, lá pro interior do Nordeste, inclusive eu falei pra vocês que eu tô me programando pra ir pro Nordeste, mas vocês vão saber de tudo, vou gravar um vídeo específico falando pra vocês o porquê que eu tô indo lá pro Nordeste, beleza, aí, rapaziada, foi embora e tal, decidiu, vendeu tudo que tinha aqui, a casa dele e enfim, rapaziada, decidiu ir pro Nordeste, mano, chegamos lá, ficamos o primeiro ano, ó, excelente, rapaziada, excelente, mano, só que daí, rapaziada, o que aconteceu, meu pai começou a ganhar muita grana, mano, muita grana lá, ele era negociante, mano, ele vendia banana, tá ligado, chamava mangaeiro lá no Nordeste, mano, na época lá, e aí, mano, ele comprou um caminhãozinho F4000, não sei se vocês mangem F4000, comprou um caminhãozinho F4000 naquele tempo, e aí começou a negociar, mano, e ele começou a ganhar muita grana, né, rapaziada, daí, mano, o homem virou a cabeça e tal, pro lado da mulherada, e aí, mano, o cara mudou a cabeça, rapaziada, mudou a cabeça, depois eu vou contar um vídeo detalhado, né, quando a gente estiver indo viajar, quando eu chegar lá no Nordeste, eu vou contar toda essa história pra vocês, eu vou mostrar a cidadezinha lá pra vocês, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá ligado, rapaziada, mostrar tudo, como é que foi o meu processo pra me chegar até aqui, mano, tá ligado, e poder estar compartilhando isso pra vocês aqui, né, hoje a gente estamos chegando já a 13 mil inscritos aqui no canal, inclusive eu peço que vocês aqui compartilhem, rapaziada, o nosso canal pra mais pessoas aí, pra mais pessoas que estão conhecendo o nosso canal aqui na plataforma do YouTube, e assim, né, sendo o nosso crescimento aí, a gente ir adiante, tá ligado, família? Aí, vamos lá, rapaziada, meu pai foi embora e tal, virou a cabeça, daí começou, tá ligado, rapaziada, as brigas dentro de casa, pá, com minha mãe e tal, e daí, rapaziada, deu no que deu, né, deu separação, enfim, daí, rapaziada, meu pai pegou, foi embora, né, de casa, tudo que ele tinha, ele vendeu, tinha um terreno, uma casa, ele tinha um caminhãozinho, aí tinha um, naquela época tinha um diplomata, rapaziada, esse lindo, show, show, aquele vinho, tá ligado, era a coisa mais linda, rapaziada, ele vendeu tudo, rapaziada, tudo, 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 torrou tudo, família, a única coisa que sobrou, foi a nossa casa, que a gente ficou lá, nesse período que ele foi embora, tá ligado, família, beleza, mano, daí, rapaziada, ele voltou de novo pra casa, com o tempo, minha mãe ainda aceitou ele e tal, né, minha mãe foi, é, a primeira mulher dele, da vida dele, né, da vida dele não, acho que ele, da vida dela, né, alguma coisa assim do tipo, né, me desculpa assim, assim, esse bololo assim, mas, foi isso, minha mãe era apaixonada por ele, né, amava ele, com todas as forças, aí o cara foi embora de casa, né, e depois ela aceitou ele de volta em casa, depois ele foi embora de novo de casa, tá ligado, rapaziada, depois voltou de novo pra casa, e era assim, tá ligado, rapaziada, era um inferno, rapaziada, aí chegou um dia, mano, que não dava mais, tá ligado, mano, tipo, a gente tava crescendo, eu tava crescendo, meu irmão crescendo, e a gente já tava ficando revoltado da vida com o meu pai, tá ligado, porque ele chegava em casa maltratando minha mãe, queria bater na minha mãe, muitas das vezes a gente se trometia, tá ligado, no meio da briga e tal, na briga não, né, porque ele chegava, tipo, meio que agressivo e tal, tá ligado, enfim, rapaziada, e aí, rapaziada, ele pegou e, mano, voltou só pra infernizar de novo, se fosse hoje, rapaziada, se ele fizesse uma parada dessa hoje, seria totalmente diferente, mas como a gente era moleque indefeso, tá ligado, e o cara era brabo, família, o cara era brabo, hein, então a gente, tipo, não tinha como se defender, tá ligado, rapaziada, a gente era criança, pô, praticamente, então a gente não tinha aquelas atimanhas de defesa, tá ligado, igual se fosse hoje, seria totalmente diferente, mano, e aí, mano, o cara fez o inferno que fez, rapaziada, voltou pra vender a casa que a gente tinha, a única casa que sobrou pra gente, tá ligado, daí, vendeu a casa que a gente tinha lá, né, por um preço, acho que foi de 20 mil reais, acho que foi um negócio assim, rapaziada, na época, aí comprou uma casa pra minha mãe, né, lá perto da minha avó, por 10 mil reais, acho que foi um negócio assim, e o que acontece, rapaziada, nisso que ele foi embora de casa, ele levou fogão, levou geladeira, ele levou TV, a única coisa que ele deixou pra nós foi uma mesa velha, rapaziada, um sofá velho, as camas da gente, tá ligado, não sei se ele deixou panela, nem lembro, rapaziada, acho que até isso ele levou tudo, rapaziada, agora imagina só, minha mãe, e mais três filhos, sem nada dentro de casa, rapaziada, beleza, rapaziada, eu não tô querendo falar isso aqui pra me vitimizar, alguma coisa do tipo, não, tô querendo contar aqui, a minha experiência de vida, que o intuito aqui desse canal, eu sempre já falei pra vocês, é experiência de vida, tá ligado, rapaziada, tudo que eu viver de experiência aqui, eu vou trazer tudo pra vocês nesse canal aqui, rapaziada, e eu quero que sirva de motivação pra você aí, mano, ver a minha história, e você se motivar aí pra cima, levantar a cabeça, tá ligado, e correr atrás do seu, mano, beleza, rapaziada, vamos lá, cara, o cara foi embora, construiu outra família, tá ligado, família, teve outros filhos, enfim, e a minha mãe, galera, ela, por amar tanto esse cara, meu, que ela entrou numa bad do caramba, do nada, ela tinha tudo dentro de casa, e do nada, ela se viu sem nada, sem emprego, sem saber no que que ia trabalhar, sem nada, rapaziada, praticamente na merda, tá ligado, rapaziada, e daí, rapaziada, isso bateu na cabeça da minha mãe, porque ela já não era boa, tá ligado, aqui em São Paulo, ela já tinha sofrido bastante com ele maltratando ela, tá ligado, e aí, rapaziada, minha mãe entrou numa bad do caramba, mano, numa DP do caramba, rapaziada, enfim, isso é assunto pra outro, quando eu chegar lá no Nordeste, eu vou contar tudo pra vocês, tá ligado, vou mostrar tudo que eu vivi, e, o cara foi embora, fez outra família, fez outros filhos, enfim, viveu a vida, seguiu a vida dele lá, tá ligado, só que aí, rapaziada, tem um porém, né, no meio disso tudo, ele falou pra gente lá, que ele nunca ia deixar faltar nada pra nós, tá ligado, em questão de alimentação, enfim, que ele ia fazer o papel dele de homem, rapaziada, o cara foi embora, rapaziada, esqueceu a gente, tá ligado, e aí, tipo, passou um mês, dois meses, três meses, nada do cara dar notícia, nada do cara falar, mano, vou mandar X aí pra vocês, comprar um alimento de vocês, nada, rapaziada, sabe o que é nada, o cara pra mim, foi um irresponsável, tá ligado, não é porque é meu pai não, mas eu falo, tá ligado, rapaziada, irresponsável, mano, irresponsável, e daí, família, meu irmão, arrumou um bicozinho lá, teve que se virar, e a gente foi se virando como deu, tá ligado, só que, rapaziada, é, uma vez, né, eu procurei ele, rapaziada, fui lá pedir, né, pra ele, ajuda, tá ligado, família, e você sabe o que ele falou pra mim, essa foi, um tapa na minha cara, tá ligado, foi o não mais difícil da minha vida, rapaziada, até hoje eu me lembro, mas isso aí me fortaleceu, e me fez chegar até onde eu estou aqui agora, tá ligado, ele falou, sabe o que ele falou pra mim, rapaziada, ele falou assim pra mim, assim, quando eu tinha 14 anos, eu trabalhava cortando mato, roçando cana, quem é do Nordeste sabe o que é isso, tá ligado, então, meu amigo, se vira, você já tem 12 pra 13 anos, se vira, corre atrás do seu, da mesma forma que eu corri atrás do meu, rapaziada, esse foi o meu que me matar, tá ligado, rapaziada, você de repente, ouviu uma resposta desse, de um pai, imagina só, rapaziada, depois desse dia, nunca mais eu procurei ele na minha vida, pra nada, rapaziada, pra nada, e teve um anjo que apareceu na minha vida, que é o meu tio Val e a minha tia Lins, sou eternamente grato a eles, por tudo que eles fizeram por mim, rapaziada, eles pegaram na minha mão, me acolheram dentro da casa deles, e, graças a Deus, eu já tô aqui, galera, tô aqui, compartilhando essa história pra vocês, né, pra que sirva de motivação pra vocês, mano, porque a vida tá aí, e a gente vai levar muito não na cara, mas vai de mim, vai de você, tá ligado, fazer com que as coisas mudem, tá ligado, fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida, tá ligado, tô chegando aqui na academia, família, vou treinar, hoje eu acordei motivado, rapaziada, tenho que voltar a treinar, porque eu tô me sentindo, é, muito indisposto, toda vez que eu começo a treinar, família, aí, bota aquela parada, né, de vontade de, de vir treinar e tal, já tem o quê, umas duas semanas que eu não treino, família, já tem umas duas semanas, hein, e daí, rapaziada, esse foi o anão mais difícil da minha vida, mano, hoje o vlogzinho vai ser descontraído aí pra vocês, um vlog diferente, desabafar um pouco aí pra vocês sobre a minha vida, porque muitos de vocês acham às vezes, né, mano, me ver aqui sorrindo e tal, pensa que é fácil as coisas, mas nada vem fácil nessa vida, tá ligado, rapaziada, se você não quiser, rapaz, se você não correr atrás do seu melhor, mano, não vai vir não, cara, se você ficar de braços cruzados, esperando cair do céu, não vai vir, rapaziada, deixa eu ligar a luz, essa aqui até ficou escura aqui, né, ligar a luz aqui, família, entendeu, família, então é isso, galera, eu vou fazer um treinozinho aqui, hoje eu vou lavar o chapuleta, certo, vixi, aqui ficou muito apertadinho, eu acho, hein, acho que não, né, o cara vem e bate a porta, rapaziada, eu não gosto de guardar carro assim, deixa eu ver se vai sair outra alguém ali, e eu vou colocar ali na outra vaga, entendeu, rapaziada, então esse foi o não mais difícil que eu tomei na minha vida, e isso me fortaleceu, que vocês não tem noção, rapaziada, isso me fortaleceu, rapaziada, desde esse dia eu levantei a minha cabeça pra cima, assim, falei, nunca mais eu vou ir atrás desse cara, pra pedir um centavo, tá ligado, família, nunca mais, mano, e graças a Deus, hoje eu tô aqui, podendo compartilhar a minha história pra vocês, e que sirva de motivação aí, porque, se você tem a sua família unida, se você tem o seu pai e sua mãe unida, se eles fazem de tudo por você, valoriza, tá ligado, rapaziada, valoriza, porque muitos queriam ter uma família igual eu, eu queria ter um pai e uma mãe ali presente em mim, tá ligado, que investisse em mim, que me pagasse meus estudos, hoje, com certeza, eu seria melhor do que eu sou, mas, eu acredito, rapaziada, que nada na vida acontece por acontecer, tá ligado, isso foi, uma fase da minha vida que me serviu, né, pra que eu possa, hoje, tá aqui contando isso pra vocês, talvez, eu poderia nem tá aqui, mano, falando da minha vida pra vocês, e olha isso, galera, onde a gente tá, tô aqui, mano, compartilhando o meu dia a dia pra vocês, fazendo o que eu gosto, rapaziada, e isso é o que importa, né, família, então eu vou falar o voto com vocês, beleza? Boa, família, acabei de comprar os trens aqui, ó, e comprei um trenzinho desse aqui, ó, opa, comprei um dadinho desse aqui, família, pra me pendurar aqui, ó, no trem aqui do Chapoleta, já que ele é vermelhinho, né, aí vai combinar aqui o dadinho aqui, três cureada, né, rapaziada? É isso, galera, agora eu vou ali na Calunga ali, ver se a gente acha o cartão de memória, né, pra minha câmera, quando chegar lá eu volto com vocês, demorou? Família, então, tô chegando aqui, ó, no Calunga, e vamos ver se a gente acha o cartão de memória aí, né, meus filhos do céu? Vou colocar na câmera e a gente gravar bastante conteúdo pra vocês lá no Nordeste, lá, mano, já volto aí com vocês. É, família, não vai ter não cartão de memória, não, só vai ter do outro jeito, que eu tenho da minha outra câmera, da GoPro, dessa aqui que eu tô gravando pra vocês, ó, vou mostrar aqui pra vocês, a Coquera é inteiriça, mano, a Coquera é, é, é tipo esse aqui, ó, só que em vez do adaptador, é o próprio cartão, família, também eu tô querendo comprar uma cadeiradinha, ó, mas é caro, hein, família, uma dessa aqui já me servia, mas olha o valor, família, caro, hein, mas em conta que tá esse aqui, ó, a vista, ó, 1196, da cadeirinha game, rapaziada, pra mim editar o vídeo aí pra vocês, mas enfim, rapaziada, não tem, eu vou ter que ir lá na Santa Efigênia, rapaziada, comprar lá, e também eu quero comprar um adaptador pro meu celular, pra mim passar, os vídeos, né, o celular, pra câmera, pra mim editar, tá ligado, na verdade da câmera pro celular pra mim editar, família, então é isso, galera, o vlogzinho de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vlog de hoje, espero que vocês tirem proveito do que eu falei aqui pra vocês hoje, tá ligado, sobre um pouco aí da minha vida, rapaziada, e reclamar, e falar que você nunca teve sorte na vida, não vai mudar a sua situação, tá ligado, o negócio é você levantar a cabeça, meter marcha, tá ligado, no progresso, e falar que você pode, tudo que você quiser, fechou família, então vai ficando por aqui o vlogzinho de hoje, pra não ficar grande, espero que vocês tenham curtido, se inscreve no canal aí, se você não é inscrito, compartilha pra mais pessoas, vamos que vamos que é tudo nosso, agora eu vou lavar o chapuleta, e mais tarde, eu volto com vocês, com o nosso vlogzão diário aí, semanal, beleza? Tamo junto, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, valeu, fui! Fui! Tchau, 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 tchau